Vamos tentar falar com a Jaqueline Mendoza agora? A Jaqueline vai trazer informação sobre a abertura das inscrições para o ensino fundamental aqui em Goiânia. Na verdade, é a inscrição para a matrícula, né Jaqueline? Exatamente, boa tarde para quem chegou agora. Olha, os alunos que já estavam matriculados, estavam regulados aí, estudando tranquilo, já fizeram a matrícula, então esse assunto não é mais para eles. E eles já estão todos de boa. Agora a gente vai falar para quem está fora da sala de aula, quem parou por algum motivo, ou para quem está chegando em Goiânia. Agora a gente sabe que muitas pessoas mudam para cá, então a boa notícia é que tem mais de 17 mil vagas para alunos do ensino fundamental. E tem também mais de 7 mil vagas para quem, em algum momento da vida, por algum motivo, desistiu dos estudos e acha que já passou do tempo, que a idade já não é mais a melhor para estudar com pessoas mais novas, então tem o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. São mais de 7 mil vagas para vocês se matricularem aí, e quem sabe até mudar a história de vida, né? Porque terminando o terceiro ano, já pode ingressar numa faculdade, daí para frente ninguém mais te segura, né? Mas para a gente tirar mais dúvidas sobre a matrícula, vamos falar aqui com a Débora Quixabeira, que é a superintendente de gestão da rede e inovação educacional da Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia. Boa tarde para você. A educação é capaz de mudar o mundo, né? Então, eu acho que é uma ótima notícia que a gente traz para as pessoas que estão fora da sala de aula, né? Boa tarde, Jaqueline. Com certeza. A gente tem a célebre frase que é a educação muda as pessoas e é verdade. Então, a Prefeitura de Goiânia, ela oportuniza agora os alunos novatos que têm interesse em ingressar na nossa rede, que façam a pré-matrícula no site para serem recebidos por nós no dia 19 de janeiro. E a matrícula é muito fácil. Entra no site S, de Secretaria, M, de Municipal, E, né? De educação, ponto Goiânia, ponto go, ponto gov, ponto br. Exatamente. E lá o que a pessoa precisa ter de documentos? Porque aí, às vezes, vê alguns documentos lá, já acha que é muito burocrático. Como é que funciona? Neste momento, quem já fez o pré-cadastro, ele já não precisa mais de nenhuma documentação. Neste momento, ele vai acessar ao site, tem o link e-matrícula, e ele vai agora optar por qual a instituição quer matricular a criança. Então, neste momento, a documentação, a fase da documentação já passou no pré-cadastro. Ele vai novamente precisar dessa documentação quando for efetivar a matrícula lá na escola. Ele vai levar o CPF da criança, vai levar a certidão de nascimento, o comprovante de endereço, e vai levar também o cartão de vacinação dessa criança atualizada. A inscrição, esse pré-cadastro, já é a certeza da vaga? Não. Hoje, o pré-cadastro, ele foi feito anteriormente, e hoje a pré-matrícula, ela já é a certeza da vaga. Hoje, quando o pai ou a mãe, o responsável, acessar ao site e verificar lá, quer a instituição tal, tem a vaga, ele já vai ter dez dias para ir à instituição para efetivar. Então, a pessoa tem essa prioridade de se dar no próprio bairro, onde a família já está? Sim, a família vai escolher em qual região quer a vaga. Nós, a prefeitura, ela oportuniza em todos os bairros. Nós não temos problema com déficit, nem fila de espera em escolas, então a gente consegue hoje atender toda a demanda na escola. Teve muita desistência devido à pandemia, o pessoal estudando em casa, muitas pessoas não tinham condições, dá aquela preguicinha, acabou se afastando dos estudos? Acabou que no final de 2021, nós tivemos, sim, um número de crianças que se afastaram das instituições, mas nós fizemos, a partir de outubro, nós fizemos uma chamada busca ativa, e a gente foi recuperando e fazendo com que essas crianças retornassem às escolas. Então, o número não foi assim considerável, não. Então, se alguém desistiu e quer voltar, ninguém vai brigar, né? A porta está aberta. A porta está aberta, os ditos veteranos, aqueles que já estavam nas instituições, eles já tiveram um período para as transferências, para as renovações de matrícula, e hoje é especificamente para aquele novato, aquele que quer ingressar na rede. E a gente sempre tem aquela questão da demanda para o CEMEIS. Como é que está essa questão? Tem vaga para todo mundo? Já se encerrou as matrículas? Como é que está isso? Não, o CEMEIS dia 11 de janeiro. Esse mesmo movimento agora, que é feito agora para a escola, ele vai ser feito no dia 11 de janeiro para a CEMEIS. Para a CEMEIS, nós ainda temos um déficit na cidade. Nós já avançamos muito, a prefeitura construiu vários CEMEIS, seis lá de convênios, mas ainda tem sim um déficit. E para o CEMEIS existe fila de espera, ao contrário, na escola. Jaqueline? Então, a partir do dia 11, começa a matrícula para o pessoal do CEMEIS. 11 de janeiro, CEMEIS. Oi, Elores. Por causa da crise econômica, aumentou o número de crianças que saíram da rede particular e migraram para a rede pública? Devido à pandemia, situação econômica, vocês sentiram que muita gente saiu da rede particular e migrou para a rede pública? Nesse ano, o pré-cadastro já nos mostra um aumento na procura de vagas, sim. E nós acreditamos que pode ser isso mesmo, com relação à pandemia. E se alguém está querendo trocar, e a particular pela pública, pela municipal, há vagas. Sim. Faz o convite para esse pessoal, porque a gente sabe da importância do ensino público no Brasil, né? Sim. E nós, se tem algo que a gente pode elogiar nesta secretaria, são os nossos professores, os nossos profissionais. Eles são com muita formação, então você que está interessada em colocar a criança na rede municipal de ensino, venha, que será muito bem-vindo e será muito bem-atendido. Para quem não sabe, né? Porque a informação não quer demais, não paga nada, né? Para estudar. Nada. Não tem nenhum custo, nenhuma taxa, absolutamente nada. A escola é pública, gratuita. Olha só, Loares, são mais de 25 mil vagas disponíveis, hein? Depois não vai falar que não teve estudo, porque o estudo está batendo na sua porta, na sua televisão, te chamando, vem estudar. O site está aí, em sme.goiania.gov.br. Faça sua inscrição e vai estudar, né, Loares? Que é bom demais dar conta.